Pois é, pessoal, Lula ganhou a eleição. Não tenho o que dizer, teve mais voto que Bolsonaro, pouquinha coisa, muito pouco voto a mais, o Brasil realmente empatado, mas levou. Então agora o que vai acontecer? O que vai ser daqui pra frente? Como é que vai ser a transição? Vai ter forças armadas? Não vai ter forças armadas? Vamos falar sobre essas coisas todas e vamos falar também sobre o porquê que eu errei a minha previsão. Eu achei que Bolsonaro ia ganhar mesmo. O que deu de diferente que mudou essa história toda? Essas notícias foram sugeridas por Henrique, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os vídeos da apuração ontem eu tirei do ar. Eu tirei do ar, na verdade, uma série de vídeos meus falando sobre política. O motivo de eu ter tirado esses vídeos é porque realmente eu tenho que tomar cuidado daqui pra frente. Eu já imaginava que depois da eleição a gente vai ter um recrudescimento da censura aqui no Brasil, principalmente a partir do 1º de janeiro do ano que vem, mas eu tenho que tomar minhas precauções. Agora a gente está em modo de sobrevivência. Temos que conseguir manter o movimento atuante, conseguir continuar apoiando o Bolsonaro e sem levar strike, sem levar problema, porque vai ter esse peso pra gente. Então fiz o possível, tirei os vídeos todos, mas também não tem nenhuma novidade, vocês sabem. O resultado final deu Lula com 50,9% e Bolsonaro com 49,10%. Uma diferença de menos de 2 milhões de votos. Uma diferença pequenininha. Os jornais já estão falando que Bolsonaro entra pra história como o primeiro presidente que não consegue se reeleger. também, caramba, com a pressão que a mídia fez pra não reeleger o Bolsonaro. Isso foi realmente um absurdo. Isso daí. Agora, essa eleição tem um monte de primeiras vezes também. Por exemplo, foi a primeira vez que a abstenção entre turnos diminuiu. E isso que me pegou no contrapé. É o que eu falei pra vocês o tempo todo. Aliás, eu sempre fui muito claro. Vocês sabem, eu não tenho bola de cristal, não tenho carta de tarô, não jogo tarô. Eu faço a previsão com o que eu tenho de dados em mente. E o que que acontecia? A gente via que Bolsonaro e Lula estavam empatados e eu lembrei a vocês sempre que a abstenção ajuda Bolsonaro. Quanto mais abstenção, Bolsonaro costuma ter mais voto. A esquerda perde voto com abstenção. Por quê? Porque a esquerda é tipicamente o eleitor menos engajado. Não estou dizendo que não existam eleitores engajados da esquerda. Existem. Tem um grupo de eleitor que é super engajado da esquerda que vai votar de qualquer forma. Mas na média, o pessoal da direita é mais engajado pra votar, o pessoal da esquerda é menos. Então, como o segundo turno tem mais abstenção que no primeiro turno, geralmente menos gente vai votar, tira votos da esquerda. Era natural que o Lula crescesse o número de votos dele do primeiro pro segundo turno, porque ele pegou alguns votos da Simone Tebet, do Ciro e coisa e tal. Mas o que a gente viu foi justamente isso daqui. Olha só. O Bolsonaro teve 7 milhões de votos a mais. Lembra? A diferença no primeiro turno foi de 6 milhões de votos. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu cobrir a diferença de votos do primeiro turno, suficiente pra ele ganhar a eleição. Só que o Lula também teve muitos outros votos. Conseguiu puxar muito voto pra ele. Como é que os dois conseguiram crescer desse jeito? Muito mais do que Simone Tebet e Ciro, justamente pela abstenção. A abstenção foi menor no segundo turno do que no primeiro turno. De alguma forma, os petistas conseguiram convencer o eleitor petista, que é o eleitor desinteressado, aquele eleitor que normalmente não se preocupa tanto em votar, conseguiram convencer ele a ir votar. Entra uma série de coisas nesse aspecto aí. Entra a questão do transporte gratuito, isso ajudou certamente a esquerda. Entra o fato de que realmente houve uma mobilização de políticos para estimular os eleitores a votar no Lula e coisa e tal. Certamente teve isso, aquilo que eu falei pra vocês. Um dos motivos pelos quais a abstenção é maior no segundo turno é que no primeiro turno você tem os candidatos, a deputada estadual, o deputado federal, que é aquele pessoal que faz o trabalho de formiguinha, que faz a capilaridade da coisa. Vai lá na casa do eleitor, bate na porta da casa do eleitor pra pedir pra ele votar e coisa e tal, pra lembrar ele de votar. Não, vamos lá, te dá um jeito e coisa e tal. No segundo turno não tem isso. Então, muito eleitor acaba falando, quer saber, vou tomar uma cervejinha no bar, vou pra praia, e acaba não votando. E, infelizmente, a gente teve um movimento desse tipo muito forte no segundo turno também. A prova é justamente o fato de ter, pela primeira vez na história, diminuído a abstenção entre os dois turnos. Bolsonaro conseguiu superar Lula muito, em ganho de votos, mas não foi o suficiente pra levar. A diferença final ficou em 2 milhões de votos, menos de 2 milhões de votos, uma diferença ínfima no final das contas. Bom, tem gente falando que não, que uma parcela da população não acredita que a eleição tinha sido legítima, parece que teve manifestantes lá que fecharam uma BR lá em Mato Grosso e não aceitam a vitória do Lula. Eu vou falar pra vocês, eu não compartilho esse tipo de visão. A minha visão é que foi horrível, não gostei do Lula ter ganho, mas o Lula ganhou, e agora, meu amigo, é a gente fazer o planejamento de como é que a gente vai tirar o Lula do poder, vamos manter o Lula com o mínimo de capacidade de fazer coisas ruins para o país durante o governo dele. E daí é fundamental a gente lembrar da nossa capacidade de protesto e mobilização. Vai ser muito importante isso ao longo dos próximos anos. Lembra, eu até brinquei lá no Twitter, eu falei que, ah, não, que eu vou, no primeiro dia do governo Lula, eu estou pronto para fazer o pedido de impeachment do Lula, protestar pelo impeachment do Lula, mas na prática é muito difícil o pedido de impeachment logo no primeiro dia, porque no primeiro dia, para fazer o impeachment, tem que ter um ato do governo ilegal naquele governo. Então o Lula tem que fazer alguma coisa ilegal para justificar um pedido de impeachment. Não vai ser difícil isso acontecer, certamente o cara é um ladrão, vai acabar fazendo alguma coisa em algum momento, logo no início do ano, e daí logo, logo justifica o pedido de impeachment dele, e a gente vai protestar. Agora, mesmo antes disso acontecer, a gente tem que lembrar de que a gente tem que fazer protesto contra o Lula e a favor de Bolsonaro, ou a favor da direita, como preferir. Por que isso? O Congresso que foi eleito é um Congresso mais à direita. Se esse Congresso não se vender, ele vai acabar impedindo que o Lula governe de forma ampla, ele vai acabar segurando o Lula, o que é uma coisa boa. O Lula não vai conseguir avançar muito nas pautas da esquerda. Então, só que, o que acontece? O risco que esse Congresso tem é esse Congresso se vender. Isso é uma coisa que pode acontecer com muita facilidade. O Lula fez o mensalão no primeiro governo dele, fez o petrolão logo em seguida, e vai inventar uma outra coisa qualquer para comprar o Congresso do mesmo jeito agora. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a rua para protestar contra o Lula, justamente para deixar claro para aqueles deputados que estão no Congresso que o Lula continua sem apoio, que nós continuamos aqui lutando por um Brasil mais liberal, por menos intervenção estatal, por menos pautas socialistas. Então, vai ser muito importante esse trabalho. Eu pretendo ir nos protestos, ajudar no que for possível, inicialmente pedir impeachment, como eu disse, eu acho que é pouco provável conseguir isso, mas mesmo assim, é importante para a gente sinalizar ao Congresso o que está acontecendo. Quanto a forças armadas, esse negócio, eu já falei para vocês inúmeras vezes, eu sou contra isso, acho que é muito pior para o Brasil esse tipo de coisa no longo prazo do que simplesmente deixa o Lula entrar, fazer as besteiras dele, e a gente vai tirar ele depois. Ah, ele vai tentar se perpetuar no poder? Ah, certamente vai. Certamente o Lula vai tentar se perpetuar no poder. Vai perseguir Bolsonaro? Vai perseguir Bolsonaro, infelizmente. Vai ser ruim? Vai, vai ser muito ruim esse clima político nos próximos anos, principalmente de perseguição na mídia. Isso é o que mais me preocupa, a censura da mídia. Porque eu acho que em termos econômicos, o Congresso consegue barrar as maiores besteiras do Lula. Então, se a gente conseguir continuar pressionando o Congresso, ele não vai conseguir fazer muita besteira. do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista político, certamente vai haver perseguição, vai ser ruim. Mas isso não quer dizer que militares seriam melhores nessa situação. Violência não se combate com mais violência. Isso está errado. Deixa o Lula... Vai ser menos crítico do que parece. Lá nos Estados Unidos, o Biden entrou e fez um monte de merda. Está sendo terrível o governo do Biden. Mas isso está fazendo o quê? Os republicanos estão voltando com tudo agora. Em 2024, o Trump vai voltar. Ou ele, ou algum outro presidente da direita. E na Argentina, o Alberto Fernandes entrou também e está com uma popularidade lá embaixo. Não consegue se reeleger. Quem que vai entrar no lugar dele, a gente não sabe. Mas certamente está entre o Macri e o Milley. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, a esquerda, ela cai por si só. Deixa eles mostrarem a cara deles que eles acabam caindo sozinhos. É aquilo que eu falei para vocês. A esquerda está fazendo de tudo para retomar o poder na América Latina, nos países. Por quê? Porque ela está se sentindo muito ameaçada pela informação descentralizada e distribuída. Só que a informação descentralizada e distribuída é uma mudança fundamental da sociedade que não vai embora. Eles não conseguem mudar isso. Ao contrário, tende só a crescer cada vez mais. O que significa que a esquerda vai ter cada vez menos poder eleitoral, poder político. Eles fizeram tudo possível para ganhar a eleição. conseguiram. Mas isso não quer dizer que eles vão conseguir se manter no poder. Vão fazer todo o possível para isso? Certamente vão. Vão conseguir? Não. Não vão porque nós vamos estar aqui para impedir isso. Impedir como? Com violência? Chamando o soldado e o cabo? Não, nada disso. A gente protestando, falando contra, apresentando argumentos, mostrando para o povo como foi errado a escolha deles esse ano. E, sinceramente, eu torço para o governo do Lula tudo é certo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não acho que... Ah, o Lula, eu acho que vai ser ruim. Eu acho que vai ser ruim. Mas se for bom, eu estou achando ótimo. Não, eu estou aqui no Brasil. Eu não vou sair do Brasil. Eu vou continuar aqui. Vou estar nos protestos. Se você está pensando em sair do Brasil. Se você é jovem, eu acho uma boa, porque a verdade é essa. Brasil realmente é um lugar desafiador para você fazer a sua vida. Então, se você é jovem, beleza. Mas toma cuidado também para não tomar uma decisão muito de supetão, de sair, assim, porque o socialismo, meu amigo, tem no mundo todo. Não é tão melhor lá fora do Brasil do que aqui, não. Enfim, a questão toda é vamos continuar aqui levando o Brasil, fazendo nossos protestos, levando isso para frente. Torço para o governo do Lula dar certo. Tomara que dê certo. Eu acho que se o Congresso continuar sendo de direita, não se vender para o Lula, vai conseguir fazer as coisas independentes do Lula, vai conseguir impedir os arrobos socialistas do Lula. Alguma coisa ruim vai acontecer, certamente o Lula vai tentar refazer aquele acordo com mais médicos de Cuba. Já está aqui o pessoal lá de Cuba cumprimentando o Lula, evidentemente. Estão felizes da vida, já vendo o dinheirinho entrando lá em Cuba, mandando os médicos escravos deles aqui para o Brasil, e o dinheirinho entrando lá em Cuba. Uma pena isso daqui. Olha só quem está feliz também. Olha só Nicolás Maduro comemorando a vitória do Lula. Sabe que o Lula vai ajudar ele também. E o ditador da Nicarágua, lógico que ele ia celebrar a vitória do irmão e companheiro Lula. Nossa, quase beijando aqui. Olha que lindo. Enfim, isso vai ser ruim, isso não tem como evitar. O Lula vai fazer besteira com o Banco Central, com a política econômica. Mas se a gente conseguir manter isso no mínimo, pode ser que as reformas do Paulo Guedes foram tão boas que talvez isso garanta para a gente mais um tempo de prosperidade nos próximos anos e isso acabe ajudando. Eu torço para isso. Tomara que seja uma coisa positiva o governo do Lula. Não, não tem problema nenhum com isso. Se for positivo, você vai torcer para o governo dar errado? Para com isso. Você está aqui no Brasil, se o governo Lula der errado, você vai se ferrar também. Não torce desse jeito, não. Temos que pressionar ele, temos que manter o Congresso alinhado com a direita, mas fora isso, meu amigo, torcer para dar certo, né? Vamos ver se a solução trazida pelo pessoal é a melhor. Enfim, é isso daí, gente. O que eu vou apontar para o final aqui é só uma última coisa. A diferença... Lá na Argentina, vocês sabem, o Alberto Fernandes não tem chance na próxima eleição. Está entre o Macri e o Milley. Pelo menos essa é a minha visão da coisa. O Macri felicitou o povo brasileiro pela jornada democrática e o Lula por ser eleito presidente, enquanto o Milley felicitou o Jair Bolsonaro que fez o que devia ser feito sem temer os custos políticos disso, fez grandes reformas e deixou um país melhor do que recebeu. Caramba, eu acho que isso é o... Ele sintetizou muito bem o que eu quero falar aqui e eu falo isso para o Bolsonaro também. Obrigado, Bolsonaro. A gente está vendo o que aconteceu. Eu vi que você fez um país... Você está entregando um país mais livre, mais economicamente forte. Você fez muitas reformas boas para o Brasil. Você mostrou a importância da liberdade durante a pandemia. Quando todo mundo caiu naquele troço no pavor de ter que fechar tudo e coisa e tal, você mostrou a verdade que realmente economia é tão importante quanto a vida. Porque economia é vida. É a mesma coisa. Então esse negócio de achar que só tem um problema no mundo, que é todo o problema do mundo, a pandemia estava errado. E a gente está vendo isso claramente agora. Obrigado, Bolsonaro, por tudo que você fez. Eu espero que a transição seja feita de forma pacífica. Não sei se Bolsonaro está planejando contestar isso no TSE ou alguma coisa assim. Espero que não. Espero que faça uma transição pacífica pelo bem da população brasileira, pelo bem do Brasil. Enfim, a luta continua. Ninguém disse que ia ser fácil. É lógico que a gente vai ter revezes de vez em quando, mas é importante a gente não diminuir a nossa vontade. Seguimos em frente. Vamos chegar num Brasil mais libertário, vamos chegar num mundo mais libertário em pouco tempo. O Javier Milley é um libertário anarcocapitalista, exatamente como eu. Só que ele entrou para a política lá na Argentina e está indo muito bem. É uma das principais lideranças cotadas para a eleição de 2023 por lá. Aí você pode perguntar, poxa, mas o que é isso de anarcocapitalismo, de libertarianismo? Olha que isso pode ser uma coisa útil até para você que ainda não é libertário anarcocapitalista. Para para pensar. O que a gente quer é se distanciar do Estado o máximo possível. Você vai querer ajudar o Lula no governo dele? Não, né? Então você pode adotar uma das séries de formas de fazer elisão fiscal. Buscar pagar o mínimo de impostos, né? Elisão fiscal, para quem não sabe, são aquelas maneiras que você usa para pagar menos imposto dentro da lei. Então é aquele negócio, né? Eu não posso aqui num vídeo público aconselhar você a descumprir a lei, mas o que você pode fazer dentro da lei para pagar menos imposto é perfeitamente válido. Procure o seu contador, conversa com o advogado, você vai ver que tem um monte de oportunidades para você não ajudar o governo do Lula. Além disso, existe uma série de outras maneiras da gente fazer coisas. Por exemplo, o chamado agorismo. O que é o agorismo? É você estabelecer um livre mercado independente do mercado governamental. Tem muitas maneiras de você atuar nesse mercado cinza, né? Que não é ilegal, não são coisas ilegais, mas são coisas que você faz sem o governo saber o que você está fazendo justamente para você evitar o controle do governo. Tem um monte de coisa que dá para fazer através de agorismo. E uma série de outras coisas também que podem ser interessantes. Por exemplo, você ter um passaporte de reserva, ter uma naturalidade de outro país para você poder fugir porque é aquilo que eu digo. Eu torço para o governo Lula dar certo para tudo aqui ficar muito bem, mas a gente tem que estar preparado para a possibilidade disso não acontecer e a gente precisar ter alguma coisa além disso, né? Alguma coisa de sobrevivencialismo. O que você pode ter para aumentar a sua chance de sobreviver dentro da sua casa, do seu sítio, do seu apartamento de forma que você possa confrontar algum desses imprevistos que podem vir do Lula. O anarcocapitalismo, mesmo que você não se considere um anarcocapitalista, pode te dar muitas ferramentas nesse momento para você evitar ajudar o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.